Boa tarde a todos. Mas o mais importante é a diferença da situação da vinda deles. Eles estão vindo como jogadores profissionais do Kyoto, emprestados ao Londrina para adquirir o know-how brasileiro de jogar futebol, mas também, se possível, e eles tecnicamente responderem, ajudar o Londrina nas competições que o Londrina tem. Então, com a vinda deles, que são dois jogadores da equipe profissional do Kyoto, também virão, no mês de março, dois jogadores da equipe de base. Isso foi um contrato que já foi assinado pelo Londrina e o Kyoto, e será complementado com a chegada de dois meninos para a base no mês de março, quando nós retomamos as operações do Sul-19 aqui. Então, vamos dar as boas-vindas para eles, como jogadores profissionais que são. Eles não têm nenhuma responsabilidade e nenhum encargo de serem tratados como reforços, e nem como cobrar alguma coisa deles, porque eles estão aqui, na verdade, para aproveitar essa temporada toda que eles têm, para voltar para o Japão de uma forma diferente do que eles chegaram. E é nosso interesse demonstrar toda a eficiência e capacidade possível para que eles realmente retornem com alguma diferença, para que esse contato entre o Londrina e o Kyoto e até o Londrina e o futebol japonês fique cada vez mais estreito, porque isso realmente nos dá um futuro de bons negócios para trás. Esse marco está no fim do ano? Sim, até o final do ano. Tá bom? Então, o taco, o nome completo do taco? É, estimadora. O taco é a Shimamura, mas ele gosta que chamem de taco, porque é mais fácil da gente exponer. Então, taco, seja bem-vindo. Obrigado. O taco é um atacante de velocidade, tá? Quero que vocês saibam que ele, surpreendentemente, tem demonstrado muita capacidade técnica nos treinamentos. Realmente tem muita capacidade técnica, é muito rápido, perna esquerda, e quem sabe aí não seja uma grande novidade, uma grande surpresa, né, dentro dessa nossa temporada. E o nome inteiro do cota é? Põe a camisa. Oguino cota. Oguino cota. Oguino cota é um volante, né, o primeiro volante, até tem um tamanho diferente, né, de japonês, né, ele é forte, tem uma estrutura física boa, e ele prefere que se chame de Og, pra ficar mais fácil pra todos. Og! Oi! Sim? Oi! Bem-vindo! Seja bem-vindo! Oi! Obrigado! Obrigado! A gente quer saber da expectativa dele pra vir pra cá, pra ficar até a temporada, até o final dessa temporada, e saber aí o que que eles podem trazer pra gente e esperam levar daqui também. Em primeiro lugar, o meu primeiro objetivo é participar de jogos. Quero lutar por Londrina. E eu quero me esforçar ao máximo pra que isso aconteça. Desde que chegamos aqui, já fazem três semanas. E o que eu percebo aqui, o que eu percebi nessas três semanas, é que os jogadores daqui são bastante voluntariosos, são fortes e são rápidos. e o que eu percebi nessas três semanas, é que os jogadores são muito diferentes. E em comparação ao futebol japonês, ele começou a perceber que tem muita diferença. então, a gente tem que me agrega, e a gente tem que ir pra ir pra lá. Justamente essas coisas diferentes que ele está vendo aqui, a forma dos jogadores atuarem aqui, que é bem diferente, a atitude, né? Essas coisas que ele quer levar do Brasil para o Japão pra poder utilizar lá. Então, o que eu quero levar é justamente isso, né? Esse aprendizado que está nos dando a oportunidade pra ter aqui, e que é aproveitar o máximo do tempo que estiver aqui e conseguir aplicar 100% lá no Japão. Como é que ele recebeu a notícia de que viria pro Brasil? Como é que foi essa primeira impressão? Então, você vai ter que jogar lá pelo Londrina. Mas, na verdade, o Fuan foi muito grande, mas o Brasil foi muito famoso, então, eu pensei que tem que me ajudar muito a gente. Então, eu me ajudava muito mais para a família, e eu fui para ir pra fazer uma questão muito rápida. Primeiramente, como o Og falou, ele sentiu bastante insegurança, porque a mídia divulga muitas coisas difíceis do Brasil, enfim, mas, ele sabia que o futebol do Brasil tem um nível técnico maior de lá, e quando ele foi conversar com os pais, né? Quando o Kyoto fez essa proposta e pediu pra conversar com os pais, se autorizava a vir pra cá, disse que os pais prontamente atenderam o desejo dele aqui. Então, foi muito rápido. Então, estou muito feliz por isso. Obrigado. Então, português, como você pode usar o português, como você pode usar o português? Então, Meu nome é Takuya Shimamura. Eu vim do Japão. Eu tenho 19 anos. Picanha. 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 Dona ensuite, Obrigado.